Boa tarde a todos, estamos aqui com o Mr. Hugo Gonçalves, seguito, que nos vai fazer um breve comentário acerca desta partida entre o Famalicão e o Cucujens, que terminou com a vitória do Famalicão por 3 bolas a 1. Havia um jogo com duas partes totalmente distintas, em que o Cucujens controlou toda a primeira parte, criou várias agitações de golo e não conseguiu finalizar. No último lance da primeira parte, numa bola parada, há ali uma agitação dentro da pequena área e a equipa adversária acaba por marcar. Quanto a mim, ir voar, o que havia falta na pequena área sobre o nosso jogador, e também ao facto de nós não nos vemos para a golos daquela forma aos 46 minutos. Na segunda parte, a equipa do Famalicão, com a vantagem, me tranquilizou-se ainda mais, conseguiu sair mais vezes a jogar, criou-nos mais perigo. Nós, com alguma tranquilidade, ao ver o tempo passar, íamos jogando mais com o coração e não tanto com a cabeça. Iamos para o Feliz, mais dois saltos, um gol da própria. Quando foram muito eficazes, nós não o fomos, mas nós também não abordamos a segunda parte da mesma forma, como abordamos a primeira. Ou seja, fizemos jogar um jogo mais de transpiração e pouco de inspiração, e paga-de-caro, e depois eu fiz uma nota que, neste momento, se volta bastante, que é que é este peito, o antejogo que houve durante a equipa adversária. Fizeram o trabalho dele, para quem está a ver, ou quem fizeram o trabalho dele, mas já é demais. Para quem esteve aqui, e pagou o bilhete por isto, se jogamos em tempo útil, 15 minutos, na segunda parte, só quem esteve aqui. Sem dúvida que o segundo e o terceiro golo acabaram por, num tão curto espaço de tempo, matar a partida. Apesar de Cucujens depois reagir, é verdade que depois é mais um bocado com o coração do que com a cabeça, e falta o tal discernimento que o Mister menciona. Mas agora há que reunir as tropas e seguir em frente, porque para a semana vem nova partida. Claro, é uma maratona, isso não é picos. Nós, neste caso, perdemos um jogo, estão três pontos, estão em escuta, vamos à procura destes três pontos já nos próximos meses. Quero deixar, por último, algum agradecimento às pessoas que vieram Cucujens aqui assistir a esta partida. A mais, em segundo tempo, a gente são esperanças, e aqueles que vieram, e aqui, pá, tudo fez, não pode contar nada aqui, mas tudo fez para a finão dos times. Claro, e é facto, que como eu acredito na dieta, por exemplo, a equipa, à semana, se vão dizer presente para a equipe? Assim terminamos esta entrevista com o Mr. Hugo Gonçalves, ao qual agradecemos a sua disponibilidade e o seu comentário a esta partida. Obrigado e boa sorte!